A Mauri Júnior, opera do bailão É isso aí, a Mauri Júnior, ao vivo, em ritmo do Seresta Pra ouvir e amar Hoje é tanto tempo sem te ver Vou pro cara a cara com você Não sei como começar Tenho tanto pra dizer É que meu amor está cada vez maior Sem você aqui só tem tristeza Ao meu cantão Sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Sua vida aquele livro Que eu não pude ler Porque no jogo do amor Eu paguei pra você E na história acabei Ficando sem você Sem você não tem amor De madrugada Não tem chameu Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem acendia Cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua A Mauri Júnior, em ritmo do Seresta O Brasil inteiro Aumenta o som, vai lá É isso aí, só alegria Depois de tanto tempo sem te ver Vou pro cara a cara com você Não sei como começar Tenho tanto pra dizer Eu sei que meu amor Sei que meu amor está cada vez maior Sem você aqui só tem tristeza ao meu redor Sua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei Hoje eu sei Sua vida aquele livro Que eu não pude ler Joquei no jogo do amor Eu paguei pra ver Assim da história acabei Ficando sem você Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chameu Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem acendia Cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Sem você Sem acendia Sem você nem acendia Sem você Sem acendia Cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Pra ouvir e amar, Amaury Júnior, Seresta, Brasil inteiro do Chile Pra ouvir e amar, Amaury Júnior ao vivo Luz da minha vida, mulher adorada, Dona dos meus beijos Volte a meus braços, Suplico chorando em nome do amor Serei seu marido, amante ou escravo, Que você quiser O que eu não posso, É continuar nesse mundo de dor Sem você comigo, A vida é castigo, Tudo é solidão A noite meu leito, Paixão e despeito, Me impede em dormir Por isso eu te peço, Seu breve regresso, Tenha compaixão Ou serei o homem mais triste da terra, Sem você aqui Minha pobre vida, Já não tem sentido Sou um barco perdido, No mar de tristeza, Sem os beijos seus Paga-me seu corpo, Para meus abraços Mate o meu cansaço, Que ilumina meus passos, Pelo amor de Deus Maury Júnior ao vivo Olha aqui, Alô Barbosa em São Paulo Toca, Gaitei Luz da minha vida, Mulher adorada, Dona dos meus beijos Volte a meus braços, Suplico chorando em nome do amor Serei seu marido, Amante ou escravo, Que você quiser O que eu não posso, É continuar nesse mundo de dor Sem você comigo, A vida é castigo, Tudo é solidão A noite meu leito, Paixão e despeito, Me impede em dormir Por isso eu te peço, Seu breve regresso, Tenha compaixão Ou serei o homem mais triste da terra, Sem você aqui Minha pobre vida, Já não tem sentido Sou um barco perdido, Sou um barco perdido, No mar de tristeza, Sem os beijos Eu sei, Paga-me seu corpo, Para meus abraços Mate o meu cansaço, Ilumina meus passos, Pelo amor de Deus E morra, Amaury Júnior, Ao Vivo A Maury Júnior, overé, Júnior, Ao Vivo A Maury Júnior, Ao Vivo A noite está fria E eu aqui na rua Tô enchendo a cara embriagada E a culpa é sua A noite está fria E eu aqui na rua Tô enchendo a cara embriagada E a culpa é sua Vou ter que dar um jeito De te arrancar do meu peito Não tem mais saída Pra esse meu sofrer Se hoje estou bebendo É pra te esquecer Quando estou dormindo Meu sonho é com você Vou ter que dar um jeito De te arrancar do meu peito Não tem mais saída Pra esse meu sofrer Se hoje estou bebendo É pra te esquecer E quando estou dormindo Meu sonho é com você Alô meu amigo Melker em Guaânia Um abraço, campeão Todo mundo dançando Bolero gostoso Arroz 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 A noite está fria E eu aqui na rua Estou embriagado Estou embriagado Enchendo a cara E a culpa E a culpa é sua E a culpa é sua Eu tenho que dar um jeito De te arrancar do meu peito Não vejo saída Pra esse meu sofrer Pra esse meu sofrer Se hoje estou bebendo É pra te esquecer E quando estou dormindo Meu sonho é com você Vou ter que dar um jeito De te arrancar do meu peito Não vejo saída Pra esse meu sofrer Se hoje estou bebendo É pra te esquecer Quando estou dormindo Meu sonho é com você A Maurício Júnior O pé O pé O pé Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas banho O meu posto Num pranto sem fico Sento na cama E fico sozinho No quarto Vem a saudade Vem a saudade Chora em silêncio Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus do Senhor O Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio A este coração Que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Podem padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mandem a morte Levante e vou no guarda-gol E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então desespero Rouba minha calma Eu saio da rua E até minha alma Choro em silêncio Ao sentir minha dor Deus do Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio A este coração Que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Podem padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Deus que me mande a morte Ai Amor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri